Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, trocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando o mundo de nós Estás aqui, te adorarei Estás aqui, te adorarei Estás aqui, curando o mundo de nós 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Em Jesus